A conferta já... A conferta já... O meu goleiro A tudo que eu tenho É o seu amor contra a lição Pra quem cê viu o seu valor A você é o seu amor contra a lição A tudo que eu tenho É o seu amor contra a lição Acabou! Acabou! Aplausos Aplausos